Esteve visitando em UNA no último sábado o deputado federal Sérgio Vidigal. Deputado, nos fala dessa visita. Deputado, uma agenda com muitos compromissos em UNA e só esteve, inclusive, na Santa Casa. O porquê dessa visita, deputado? É, primeiro, eu tive o privilégio de ser convidado a retornar à Santa Casa porque eu tinha colocado um recurso, uma emenda de 600 mil reais e a Santa Casa me informou que ela já adquiriu os equipamentos, novos leitos, inclusive, preparando também o TI com os recursos e, ao mesmo tempo, também eu me coloquei à disposição que a gente pudesse continuar contribuindo com novas emendas para o município. Haja visto que a Santa Casa não atende somente ao município de UNA. A Santa Casa atende toda essa região e é bom lembrar que a gestão da Santa Casa, atual gestão da Santa Casa, tem trago bons resultados para a população. E eu, como membro da Comissão de Seguridade Social e Família e como membro da Comissão que está discutindo o financiamento do SUS, que é o reajustamento da tabela do SUS, eu também me coloquei à disposição da Santa Casa para que a gente possa realmente fazer os pleitos necessários para que possa melhorar o reajustamento da tabela do SUS, os procedimentos que a Santa Casa reduz, que a Santa Casa produz para a população que é atendimento para o Sistema Único de Saúde. O senhor é presidente do Diretório Estadual do PDT e também vice-presidente nacional. Como é que vem o partido para o próximo ano, ano de eleições aí no país? Primeiro é bom lembrar que é um momento muito difícil que a política brasileira está atravessando. Neste momento nós estamos com a política desse país criminalizada. Antigamente você separava o joio do trigo, hoje a população não enxerga mais o trigo, só enxerga o joio. E o primeiro desafio que nós temos neste momento é resgatar a credibilidade dos homens públicos perante a sociedade. Esse é o primeiro desafio que nós temos. O segundo é que o PDT tem um projeto nacional. O PDT não vai apoiar nenhum candidato a presidente. O PDT tem o seu candidato a presidente próprio, que é o nosso candidato Ciro Gomes. Um homem que tem uma vasta experiência na gestão pública. Um homem que não tem seu nome contaminado por nenhuma denúncia de corrupção. Isso é bom lembrar, porque nessa eleição poucos serão os políticos. E poucos serão os partidos que não terão nomes e nem partido envolvido em corrupção. O PDT é um caso específico desse. E temos uma candidatura própria para poder superar os desafios que o país atravessa, que não são poucos. E lembrando também que a nível estadual o partido está construindo lideranças para o processo eleitoral de 2018. Com candidaturas de deputados estaduais, deputados federais, também candidaturas de senadores. Se for possível, o partido também vai construir uma candidatura majoritária a governador do Estado do Espírito Santo. Poderemos ser o Sérgio Vidigal candidato a governador em 2018? Olha, eu sou um soldado do partido. Eu não estou me colocando candidato até porque candidatura não se impõe. Candidatura se constrói. Mas nós vamos começar agora a partir de julho a fazer um debate com a sociedade capixaba. Para discutir qual o Brasil que nós queremos e qual o Espírito Santo que nós queremos. A partir daí, se o PDT tiver a convicção de que tem nomes à altura para atender a demanda da população, o partido evidentemente vai colocar uma candidatura própria para poder a população capixaba fazer a sua avaliação em 2018.